Fala turma do canal PC, beleza? Aqui é o Alisson Pavlach e hoje eu vou compartilhar com vocês o melhor programa para você converter em lote qualquer tipo de extensão de imagem. Eu tive um pequeno problema durante a minha viagem, fotografei todas as imagens com a extensão .cr2 que é o RAW da Canon, entretanto eu esqueci de colocar também para salvar em jpeg. E quando eu coloquei aqui no computador as fotos, eu tive elas apenas em .cr2 e não conseguia visualizar. Para conseguir visualizar eu tinha que abrir no Lightroom, no Photoshop, enfim, ia dar muito transtorno, muita dificuldade para visualizar todas porque eram muitas. Bati cabeça, procurei aqui na internet qual era o melhor programa, consegui fazer isso, converter todas em jpeg de uma maneira rápida, simples e com qualidade. Realmente tive muita dificuldade, demorei um pouco até que eu encontrei o XN Convert, que é a melhor, definitivamente a disparada melhor opção. Ela é gratuita, tem para todos os sistemas operacionais, Windows, Mac, Linux, enfim, se você quiser você pode fazer uma doação aqui para eles. É um software livre que você pode utilizar, entra aqui embaixo no link da descrição, faz o download e instala no seu computador. Muito simples, eu vou baixar aqui o 64 bits, já salvei aqui no meu computador. Se faz o download para instalar também é muito simples, dois cliques aqui, executa, dá um sim, autoriza no seu computador. Colocar aqui em inglês, mas tem a versão em português para você alterar depois lá dentro do programa. Aceita os termos, avança aqui tranquilamente, instala, vou desmarcar aqui para visitar o site e abrir o programa. Esse daqui é o programa, bem simples, para adicionar novos arquivos, você clica aqui, olha o que aconteceu. Eu tinha aqui várias imagens, comecei fotografando em jpeg, depois eu alterei aqui para o .cr2 que é o raw, para ter mais informações, enfim, para conseguir mais detalhes depois na hora da edição. Só que eu esqueci de colocar também jpeg, olha quantas imagens em raw que eu não consigo visualizar no Windows. Vamos fazer uma conversão rápida, só para vocês verem aqui, que eu converti todas as imagens em altíssima resolução, sem problema algum. Vamos pegar aqui algumas só para ilustrar. Pode ser daqui até aqui, só algumas, abrindo. Você vai ter uma miniatura já, olha, o próprio programa já consegue ler e mandar uma miniatura das imagens. Você pode alterar aqui, né, grandes miniaturas, em formato de lista, pequenas, enfim. Aqui não tem muita questão para modificar não. Algo muito interessante que eu achei aqui, a questão das ações. Você pode adicionar uma ação em todas as fotos também, de maneira rápida, em lote, para aplicar em todas as fotos. Por exemplo, você pode aplicar algum filtro, algum ajuste, ou até mesmo a marca d'água. Você que é fotógrafo, quer colocar sua marquinha d'água ali em todas as fotos de maneira rápida. Seleciona aqui, deixa eu selecionar aqui qualquer logotipo, deixa eu ver. Pode ser aqui o logotipo do canal mesmo, não tem nada a ver. Mas olha, aqui você consegue também centralizar, colocar no canto superior e tal. O eixo X e Y, para ver exatamente onde você quer posicionar. Deixa eu ver. Aqui, na inferior de direita. Eu deixo negativo para entrar na imagem. Aí. Então você consegue ver, inclusive, como fica em todas as fotos, olha só. Vai ficar ali a marquinha d'água no cantinho. Show? E se quiser, pode adicionar mais ações também. Como, por exemplo, aqui um ajuste de curvas rapidão. Para ver como é que fica. Deixar algo um pouquinho mais claro e contrastado, olha só. Ele vai aplicar em todas as fotos de maneira igual. E aqui, nas configurações, ah, configurações, ah, caso você queira, você pode alterar aqui para o português do Brasil mesmo. Tradução do Elias do Carmo Corredo. E aqui, em saídas, você escolhe a pasta onde você vai salvar essa conversão. Enfim, vai aí no seu computador e escolhe a pasta que você quer salvar. Aqui, ó, nome do arquivo. Vai ficar exatamente o nome do arquivo que é original, mais resultado que ele vem como um padrão. Para que não substitua as imagens originais. Ou você pode colocar qualquer outra coisa. Aqui, ó, convertido, por exemplo. Só para você saber e diferenciar as imagens originais. E aqui, o mais importante, o formato. Qual formato você quer salvar? Ele já leu automaticamente que era um .cr2 da Canon, um RAW. E eu quero salvar aqui em JPEG. Mas tem muitas outras opções também, caso você queira converter. Normalmente, a gente escolhe aqui JPEG, né? Ou aqui, ó, para converter, por exemplo, em RAW. Pode converter em RAW também. Não sei se fica legal. Vai do teste, né? Ou .png aqui, JPEG e .png, que são as extensões mais comuns. Clica em configuração e aumenta a qualidade ao máximo. A velocidade que será feita essa conversão. Eu preferi deixar lento, que converte-se em melhor qualidade. Porque se for rapidamente, ele vai ter uma qualidade mais reduzida. Enfim, eu queria uma qualidade legal. Basicamente, deixei essas configurações na qualidade máxima. Dei um OK. Não modifiquei nada e cliquei em converter. Só deixa eu escolher outra pasta aqui. Nessa mesma, ó. E clicar em converter. Ó, a gente vai vendo que todas as fotos lá em RAW, A gente já conseguiu em JPEG. A gente não conseguia visualizar. Inclusive, até mesmo com a marca d'água aqui no cantinho. Olha só. Então, turma, basicamente era isso. Eu queria compartilhar com vocês. Porque eu tive uma dificuldade aqui. Não encontrava uma boa solução. E eu quero passar essa informação adiante. Porque provavelmente, se você encontrou nas buscas do YouTube, No Google mesmo, encontrou esse vídeo. Essa será a melhor opção para você converter de maneira gratuita Qualquer tipo de extensão de imagem. Caso você queira aprender Photoshop de uma maneira muito simples, Eu também tenho o canal Photoshop para iniciantes, Que é onde você está vendo esse vídeo. E eu explico muitas dicas para você que nunca abriu, inclusive, o Photoshop. Dominar esse que é o melhor programa de edição de imagens do mundo. Te convido a fazer parte do nosso time. Inscreva-se logo aqui embaixo. E será um prazer fazer parte dessa jornada junto contigo. Obrigado pela sua atenção. Se curtiu, deixe seu like aqui embaixo. Sugestões dos próximos vídeos nos comentários. E até a próxima. E até a próxima.